Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapotes aqui na área, mano, chegando para trazer mais vídeos de localizações de área do evento 2 Traficantes Ganvan e Baldo Naufrágio para a data de hoje, dia 13 de agosto, Domingão, beleza? Então as localizações só são válidas para essa data beleza? Já vamos entrar aqui, galera, já vamos pegar aqui nossa motoca, já vamos ali para a primeira localização que está aqui na frente, mano é só você vir por aqui, ó, vendo aqui a fábrica aqui, já apareceu ali no mesmo radar, beleza? E agora vamos descer aqui, ó, chegando lá, vou estar abrindo o mapa e mostrando a localização certinha, ó é aqui, ele vai estar aqui atrás, tá? não é nenhuma dessas pessoas, tá? Vai estar aqui atrás, ó, essa mulher aqui essa aqui é a primeira traficante para a data de hoje, e essa aqui é um NPC novo, mano, ainda não tinha visto esse NPC aqui como traficante, mas esse aqui é o primeiro, beleza? E já vamos aí para o segundo, deixa eu abrir primeiro aqui a localização no mapa para vocês, a primeira localização do primeiro traficante está bem aqui, tá? Olha só onde que está está aqui em Grip Seed beleza? Saindo aqui da rodovia do Cassino você vem reta, ó, indo para a paleta, né? você chega aqui, ó, nesse ponto aqui, você vai estar encontrando ele aqui, isso aqui é um ponto de interesse, mano, o que que é isso aqui? Veio de exportação beleza? Mas não vou pegar não, e já vamos aí para a segunda localização para a data de hoje, simbora já a segunda localização, galera está aqui nesse local que já apareceu várias vezes aqui próximo a essa Suburban que tem bem aqui na frente, tá? ali a loja da Suburban ali, ó Suburban, você vai entrar aqui, ó ele está aqui atrás, ó, você vem aqui por trás tá abrindo o mapa também, mostrando uma coisa certinha aqui, ó, nesse estacionamento essa aqui é a segunda traficante para a data de hoje, beleza? Parece que hoje só está tendo mulher, hein, galerinha? Vamos ver aqui eu vou mostrar aqui no mapa, ó, como eu disse, né? aqui tem a loja da Suburban, aqui na frente essa aqui é a loja, Suburban número 3 e aqui atrás a gente tem a Ammonation número 2, beleza? então aqui você vai estar encontrando aí essas, essa segunda traficante e já vamos já para a terceira localização e depois a Gang Van, beleza? simbora, bora lá já a terceira traficante, ou terceiro traficante vai estar localizado aqui perto do Gerald, tá? aqui o Gerald ali na frente vai estar aqui nessa praça aqui Chamberlain Hills agora deu esse mano aqui, ó esse aqui é o terceiro traficante para a data de hoje esse aqui é o cara que você vai estar vendendo seus produtos aí na localização certinho aqui no mapa a gente tem aqui, ó o Gerald aqui atrás temos aqui a oficina aqui do Lamar, né? então aqui o Gerald, Lamar que vai estar bem aqui, tá? ou você pode vir também aqui pelo através aqui da oficina da Arena você vai estar encontrando nessa região aqui você vai estar encontrando aí o terceiro traficante e já vamos agora para a Gang Van, beleza? a Gang Van hoje está lá no terminal vamos lá no terminal, então atrás da Gang Van chegando aqui no terminal, galera a Gang Van está aqui atrás você pode vir tanto ali por cima como pela cada estrada vem aqui por dentro onde você achar melhor aqui está a localização da Gang Van para a data de hoje vou estar mostrando para vocês também as armas que estão disponíveis hoje estão aqui na Gang Van as armas que estão disponíveis para mostrar, temos aqui ó o upanatomizador, né? que é essa arminha de pum temos aqui o trabuco tem aqui o canhão elétrico que muita gente quer esse canhão elétrico que estava querendo comprar então corre que tem ele aqui o RPG e o lança-missil teleguiado são as suas melhores armas a arma de arma elétrica é essa que eu vou deixar aqui na minha mão aqui para mostrar para vocês essa aqui é a arma elétrica que está aqui disponível na Gang Van na data de hoje mostrando aqui no mapa a localização certinha, tá? ela está aqui ó no terminal esse aqui é o terminal é só você vir direto aqui quando você chegar aqui nessa região aqui nesse perto, nessa área aqui já vai estar spawnando aí no seu mapa a localização dela, beleza? então esse aqui é o canhão elétrico da Gang Van que está disponível somente essa semana, galera lembrando que toda quinta-feira troca as armas de local, beleza? vamos lá então agora para a localização do baú do naufrágio que também dá 25 mil aí para vocês hoje, beleza? e o baú do naufrágio, galerinha para a data de hoje você vai ter que vir aqui ó em... deixa eu lembrar onde local é esse aqui que eu estou antes, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui aqui em Montchillage saindo de Paleto, né? Paleto está aqui você vem por aqui nessa bolinha aqui você vai descer ele vai estar localizado mais ou menos bem por aqui assim então você vai descer aqui pegar essa cidadinha e chegar ali vou estar mostrando lá para vocês você vai vir aqui ó que está essa bolinha você pode descer por aqui esses carinhas aqui mas quando você vier para que você que não tenha beleza? vamos procurar ele vai estar por aqui ó você vai procurar o barco todo quebrado primeiro né que você localizar um que está de noite mano para localizar a noite que é mais difícil mas eu vou achar aqui a localização certinha e já vou estar mostrando ele para vocês espera aí ou se quiser opa escutei aqui o sininho ó só sei que ele está por aqui eu já escutei o sininho dele aqui ó está embaixo da água aqui mano se você vier durante o dia você vai encontrar mais fácil ele aqui ó está aqui embaixo está escutando o barulho do sininho já é ele aqui ó só tem que achar onde ele está aqui certinho aqui ó está aqui ó passei por ele e nem vi agora vou colocar aqui uma arma que tem a lanterna aí ó ele está aqui ó beleza? então esse aqui é a localização exata aqui do baú de naufrágio para a data de hoje olha aqui ó está vendo? então é isso moçada vou estar coletando o meu aqui ganhando meus 25 mil coletei hoje eu gravei o vídeo mano só no período da noite aqui no jogo que às vezes a pessoa também está à noite durante o dia é mais fácil você achar né mas a noite é mais difícil então pronto galera esse aqui é o voo do naufrágio tamo junto é nóis valeu já vou nessa aqui simbora deixa o like aí galera se você curte esse tipo de vídeo beleza? tamo junto é nóis fui tchau 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 tchau